Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Equipe procurando tamba hoje amigo Primeiro peixe do dia Matrinchã Rafael Paixão hoje Giba Costa e Charles Martins Hoje Promete Uou Que salto Incrível Maeda O dia começa assim Primeiro peixe do dia Matrinchã Linda Matrinchã Linda 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 Rafael Paixão representando hoje Linda Matrinchã pra vida Pra vida vambora Vai simbora Dá um tapinha dela e ela vai simbora Uou Vamos que vamos Equipe procurando tamba Pesqueiro pousada maeda Show de bola O Giba Costa aí Primeiro tamba Tilapia demais São 11h34 da manhã Daí o primeiro tamba Vamos que vamos Vem cá papai Fica quietinho papai Aê Show de bola Aê Giba Costa Vai pra vida 8kg Não dá uns 8kg 6,7kg Esse aqui que é bom Briga demais Vai pra vida bichão Tá vendo? Tá vendo o cabeçado É o que? É o que? e aí o o o o o o Boa vida! Boa vida! Vou tirar essa anteninha. Show de bola, a equipe procurando o tamba hoje no Maída, tá assim ó, aí pode desligar, Rafa, show de bola, desculpa aí pessoal, vai pra vida, espera mais um, uuuuh, oxe, o que é isso? Ateninha do Fio aí, ó, aqui no Maída hoje tá batendo bastante, só as anteninhas aí, borracha em ação aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chovendo aí hoje, aí Luizão? Eita, é peixe na linha mesmo, hein? E essa aí tá aprovada ou não? Arremesso, tamba, tambinha aí ó, eita, o bagulho tá pegando fogo aí mano, a água tá quente pra caramba, tambinha aí, fazer a soltura aí ó, tambinha, soltura aí man, tambinha aí ó, Aê, valeu, tá quente a água mano? Um pouquinho mano, tá bem quente a água. Valeu. Valeu rapaziada, é nóis. E aí 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 Obrigado.